Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui especialmente pra agradecer a vocês por terem se inscrito no meu canal. É, eu vim aqui comemorar os meus 10 mil inscritos. Eu descobri por acaso, assim, sabe? Eu tava olhando o meu canal, aí quando eu olhei assim pro lado tinha 10 mil inscritos. Mas eu tomei um susto. Eu esperava por isso, né? Eu tava torcendo pra que acontecesse os 10 mil, porque eu pensei que quando chegaram os 10 mil eu vou fazer um vídeo agradecendo, né? Os meus inscritos e tal. Mas foi uma grande surpresa. Eu dei de cara, assim, sabe? 10 mil inscritos. Aí eu fiquei chocada e disse, gente, não acredito, 10 mil inscritos eu tenho que fazer um vídeo pra comemorar. Na verdade, já são mais de 10 mil, né? Porque foi na semana passada. Só que na semana passada eu tava com muita coisa pra fazer. Eu não consegui gravar e eu fiquei nervosa que eu queria gravar. Eu queria gravar na semana passada já pra agradecer, mas eu não consegui. Aí hoje, né? Uma semana depois, então já tem mais inscritos lá que eu já vi. Já tem mais de 100 inscritos a mais lá. E aí eu pensei, não, eu tenho que parar tudo e tenho que agradecer os meus inscritos, né? E não só os inscritos, eu agradeço também as pessoas que assistem os meus vídeos, que dão joinha. E eu espero que quem não se inscreveu ainda, que esteja vendo esse vídeo agora, aproveita e se inscreva, tá? Aproveita e se inscreva logo. E eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz quando eu vi 10 mil inscritos. Eu fico pensando assim, né? Pra uma Kéfera, pra um Felipe Neto que tem milhões de inscritos. Isso aí não deve ser nada, né? Mas pra mim são 10 mil inscritos. Gente, 10 mil inscritos são 10 mil pessoas. São 10 mil pessoas que gostam do meu canal. São 10 mil pessoas que gostam dos meus vídeos e, acima de tudo, do conteúdo que eu coloco nos meus vídeos, né? Que podem ter vindo atraídas. Eu fico imaginando aqui, né? Essas pessoas que podem ter se inscrito porque eu falo de animais, dos direitos animais. Ou porque eu falo sobre veganismo. Ou as minhas receitas veganas, que eu acho que foram muito sucesso. E são bem gostosas. Então, eu acho que uma das coisas que mais atraem aqui pro canal são as receitas também veganas. Então, assim, são 10 mil pessoas que gostam do meu canal, que gostam do que eu passo aqui, do meu conteúdo. Então, isso é muito legal. Eu fico muito feliz, sabe? Nossa, eu me senti muito realizada. A segunda coisa que me surpreendeu muito foi que o meu público-alvo, que eu planejei durante meses, o blog e o canal também. Eu fiz todo um planejamento. O meu público-alvo eram as pessoas que quisessem fazer a transição pro veganismo, pra eu tentar ajudar essa galera com informações, com minha experiência. E também, divulgar sobre os direitos dos animais e também sobre o veganismo. Desmistificar muita coisa relacionada ao veganismo. Principalmente, o que eu sempre digo, né? Que as pessoas acham que o veganismo é uma dieta vegana, né? É uma dieta. Não, nós veganos temos uma dieta vegana. Mas o veganismo, acima de tudo, ou melhor, o veganismo é um movimento de luta pelos direitos animais. Então, não tem nada a ver com dieta, tá? A gente tem uma dieta vegana. Ou também pode dizer que a gente tem uma dieta vegetariana estrita. Eu sempre vou dizer isso, tá, gente? Porque é o principal, também, motivo desse canal e do blog. Divulgar sobre o que é realmente o veganismo. E o que me surpreendeu, a segunda coisa que me surpreendeu, é que as pessoas que comem carne, também passaram a frequentar aqui o canal e se inscreveram no canal. E até pessoas que comem carne deixam comentários lindos pra mim, de incentivo. E muitas dizem até que querem se tornar veganas. E eu fico muito feliz, porque superou a minha expectativa. Muito obrigada a todos vocês, tá? O pessoal que come carne, o pessoal que já é vegano, que frequenta, os ovos lá que estão vegetarianos, os outros vegetarianos, todo mundo que frequenta. Obrigada, muito obrigada. Eu vou agradecer um milhão de vezes pra vocês. Vocês estão realizando o meu sonho de poder divulgar o máximo possível sobre os direitos dos animais, sobre o veganismo e ajudar quem queira fazer a transição pro veganismo, tá? Bom, eu sempre falo, né, sobre o veganismo. Eu falo um pouquinho sobre minha experiência, mas eu nunca falei muito sobre mim. Porque eu tenho um certo receio, sabe, de me expor. É muito difícil, gente. Você não tem ideia de quanto que é difícil estar aqui e me expor dessa forma, sabe? É muito difícil ser youtuber. Mas eu vou falar um pouquinho sobre mim, porque eu fico curiosa pra conhecer quem são os youtubers, né? Os donos dos canais. Então eu vou falar rapidinho sobre mim, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim. Bom, eu nasci em Salvador, tá? E Bahia, Salvador. Eu sou baiana e sou só terapolitana porque eu nasci em Salvador. Bom, eu sou jornalista e museóloga. Eu sou formada em jornalismo pela Universidade Estácio de Safib e museologia pela Universidade Federal da Bahia, Ufiba. Eu tenho também MBA em gestão educacional. Eu nunca atuei nessa área de educação. Infelizmente, eu fiz o MBA em gestão educacional pela Unijorge, né? Que é a Universidade Jorge Amado. Mas, infelizmente, nunca consegui atuar nessa área. Que é uma tristeza pra mim. Eu queria ser professora. Museologia, eu não me identifiquei muito. Embora goste, tá? Foi muito útil pra mim. Eu aprendi muito. Mas, não me identifiquei. Porque, na verdade, eu queria ser museóloga. Eu queria ser arqueóloga. Só que não tinha aqui em Salvador. Aí, na época, eu estudei museologia. Porque eu ia fazer uma especialização depois em arqueologia. Só que aí, depois, eu desisti. E vi que o que eu gostava realmente era jornalismo. Mas, eu me formei. Sabe? Eu sempre termino os cursos. Eu não vou largando, não. Se eu ver que não dá certo, eu termino o curso. Que aí, eu tô de boa. E aí, eu fiz. Foi o meu último curso. Foi o jornalismo na Estácio de Sá. E eu me encontrei. Eu digo que jornalismo é minha cachaça. Eu amo jornalismo. Eu adoro escrever. Se me der um papel, eu começo a escrever. Não paro mais. Escrevo um livro, assim, né? Então, é isso aí. Eu me encontrei mais como jornalista. Eu não vou contar aqui muito em detalhes sobre como eu me tornei vegana. Porque eu já tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Eu vou deixar um card aqui, tá? Pra vocês... Quem tiver curiosidade, saber minha história. Mas, assim, resumidamente. Desde criança, eu já tinha ominha de vegana. Eu já tinha ominha de veganinha. Quando eu era criança, eu olhava nos olhos dos animais. Cachorro, gato, cavalo, galinha, porco. Pra mim, não tinha diferença. Era tudo igual. E eu olhava pros olhos deles e via o sofrimento só de olhar pros olhos. E os animais me encaravam. E eu percebia que os animais não encaravam as outras pessoas. Mas, a mim, eles olhavam nos olhos. Desde criança. Mas, eu não falava nada. Porque eu achava que todo mundo ia achar que eu era esquisita. Então, eu ficava na minha. Eu curtia meu barato com os animais sozinha. E também, eu odiava comer carne. Desde criança. Eu ia pros restaurantes e eu queria comer arroz com batata frita. Se tivesse arroz com batata frita, eu tava feliz. E também, eu olhava pro meu prato com a carne, com a galinha. E eu pensava assim, eu não quero comer meus amigos. E eu sabia que era galinha. Que eram os pedaços da galinha. Do boi. Então, eu já sentia a dor dos animais. Eu tinha respeito por eles. Desde criança. E entendia o sofrimento deles. Então, eu me tornei, resumindo, né? Pra não ficar muito longo esse vídeo. E eu tenho um vídeo que eu falo sobre por que eu me tornei vegana. Eu me tornei vegetariana aos 19 anos. Em 1989. E me tornei vegana em 2015. Então, tem 29 anos que eu sou vegetariana. Ovo lácteo vegetariano. Eu fui durante anos. Até 2014. De 1989 até 2014. E vegana, 3 anos. Então, 29 anos ao todo que eu sou vegetariana. E 3 anos que eu sou vegana. E eu sou a prova que é possível viver sem comer carne. Eu vejo muitas pessoas dizendo que quem não come carne morre. Olha, eu tô esperando morrer até hoje, tá? Próximo ano eu vou fazer 30 anos que eu sou vegetariana. E tô esperando morrer até hoje. Tenho muita saúde. Tenho muita saúde. Raramente fico doente. Quando fico doente, é doença psicossomática. Muito difícil eu ter uma gripe, qualquer coisa. Eu tenho muita energia, muita força. Faço exercícios. Tenho disposição. Só vivo com energia. Então, essa história de que quem não come carne não tem energia, não tem força, é furada. E tem aqui no canal, eu fiz há pouco tempo um vídeo e recomendo a vocês que acham que quem não come carne não tem energia, não pode ser atleta. Já ouvi muito isso. O meu último vídeo, agora eu recomendo, vou deixar um card aqui pra vocês e link na descrição. Olhem na descrição que tem alguns links que eu vou deixar. E um deles é o meu último vídeo, os 7 mitos sobre o veganismo. Que eu mostro vários atletas que são veganos. Bom, eu fiz também o blog e o canal, porque na época que eu me tornei vegetariana, aos 19 anos, os médicos, os nutricionistas e nutriólogos odiavam a gente. Eles amaldiçoavam a gente. Em 1989, eles diziam que a gente era maluco, irresponsável e drogado. Ou seja, eu era maluca, irresponsável e drogada. Maluca, eu sempre fui meio doidinha. Irresponsável? Não, de forma alguma. Eu fui muito responsável, eu estudei muito sozinha sobre alimentação pra ser vegetariana e vegana, certo? Eu tentei 3 vezes ser vegana, mas eu não sabia fazer alimentação direito. Nessa terceira vez agora, que foi em 2015, que eu consegui, porque eu já tinha experiência, eu já sabia combinar os alimentos. Então, quando a gente sabe combinar os alimentos, a gente pode ser vegana tranquilamente, tá, gente? Eu tentei 3 vezes, mas as 2 vezes eu não fiz a alimentação correta, porque eu não sabia. Então, nessa época, os médicos amaldiçoavam a gente. Então, eu tive que estudar sozinha, né, gente? Mas vocês agora, tem muito médico, tem nutrólogo, nutricionista, principalmente nutrólogos e nutricionistas, que são especializados em alimentação vegana. Então, se você quer fazer a transição pro veganismo, é muito legal. Se você procurar um nutrólogo ou um nutricionista, por favor, que entenda de alimentação vegana. Porque se você for pra uns poucos aí, que ainda estão perdidos no tempo, vai dizer que você vai morrer se você se tornar vegano, tá bom? Ou então, se você quiser ser atleta, vai dizer, ah, se você quer ser atleta, então desista de ser vegano. Não, você pode ser atleta sim, ser forte, ter resistência, pegar até peso, como o Máximo Brunacioni faz, que é um atleta italiano fisiculturista, ele é a prova que é possível ser vegano e pegar peso, ser fisiculturista, ser atleta na modalidade que você bem entender, tá bom? Não cai nessa onda, não. Bom, eu quero terminar esse vídeo agradecendo a vocês mais uma vez, gente, muito obrigada, gratidão. Por vocês terem se inscrito aqui no canal, muito, muito, muito obrigada. Vocês não sabem como vocês estão me fazendo feliz. E eu quero dizer pra vocês que eu faço esses vídeos com muito amor, sabe? Com muito carinho, com muita vontade, principalmente de ajudar quem tá fazendo a transição pro veganismo, tá? Ó, galera que tá fazendo a transição, conta comigo, tá? Mais uma vez, muito obrigada, um beijão pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.